Conta pra nós aí, Aiane, quantos anos você tem, de onde que você é, cidade, estado, conta pro pessoal aí. Então, meu nome é Aiane Cavalcante, tenho 32 anos, moro aqui em Petrolina, Pernambuco. Eu, recentemente, recentemente porque não tem nem um ano ainda, abri meu espaço, né, de músicas, e aí eu vou falar sobre isso, a importância do professor Ricardo que tive nessa decisão. Em relação à música, eu já, enfim, faculdade, eu comecei em 2012, desde 2012 também já trabalho com educação infantil, musicalização pra bebês, então trabalhando nesse ramo já tem esse, mais de 10 anos, 11, né, praticamente. Então, aula de violino, em teoria, eu já dava desde quando, mais ou menos uns 6 meses, quando eu aprendi a tocar violino, né, os meus professores, eles me davam alguns aluninhos pra eu ser instrutora, eu ficar olhando, corrigindo algumas coisinhas assim do tipo. Sempre quis realmente dar aula, assim, porque o violino, eu gostava de violino e é o instrumento que eu gostava de dar aula, que gosto ainda, né, então eu sempre, quando alguém me perguntar qual é o melhor instrumento pro meu filho, eu falei, ó, sempre vou puxar saco pro violino. Tipo assim, é o instrumento que eu tenho mais segurança em passar, né, eu tenho essa facilidade em relação ao violino. Então, já tem alguns anos que eu dava aula de violino, mas eu percebia que não tava 100%, porque eu não queria realmente só fazer com que eles tocassem, né, a questão de postura, e aí eu não via, geralmente, os métodos que eu via, que eu seguia. É o Suzuki, eu não queria noção que tinha essa metodologia realmente, assim, completa, né, por trás de só das musiquinhas, tem todo um processo, todo um passo a passo. E eu queria algo assim, que fosse fácil, simples de passar pra criança, mas que passasse confiança, que a gente também sentisse confiança em passar, em dar aula. E eu queria me especializar. E o que que te ajudou muito aí? O que que você aprendeu no curso que você acha que foi fundamental aí pra você? O que que a gente trouxe pra você nesse tempo aí do curso de professores? O que fez você ganhar mais alunos, ou manter, ou tê-los mais motivados? O que que foi alguma coisa que você aprendeu, que você pode falar pro pessoal, ó, presta atenção nesse tipo de coisa que mudou o jogo pra mim. Assim, geralmente, quando o pessoal acha, acha que é o curso normal de violino, é o curso que você vai aprender, é dar aula, e é aquela lagalaga, lagalaga. Mas aí eu parando, eu analisando, eu falei, cara, não é realmente. E eu não tô puxando o saco aqui, não. Eu juro a você que eu já tava pra mandar mensagem pra falar, porque é uma, assim, reflexão, né, de final de ano, essas coisas, a gente profissionalmente vai mudando a mente. E não é somente, assim, a avó, eu sei como é que agora eu ensino a postura, eu sei como é que eu ensino. Não, pra mim foi mais a questão da segurança. Tanto que você passou a segurança, pra mim, que em seis meses, uma coisa que tava a longo prazo, eu abri meu espaço, ter meu espaço, eu já tenho. Então, tipo assim, foi a questão da segurança, você explicou. Coisas que a gente, geralmente, quem toca violino sabe, né? Que tem que ter cuidado com postura e tudo mais, mas não faz. Só que quando a gente segue aquela linha, aquele passo a passo, você passa a segurança, você enfatiza, e a gente fala, cara, não é somente o aprender aqui e ler, porque a gente pode pegar qualquer vídeo no YouTube e vão falar como é que segura no arco, vão falar e tudo mais. Mas é a sintonia, a troca de ideia, o suporte que você dá, que faz com que a gente tenha confiança, tenha segurança, e acredite realmente no que a gente tá aprendendo. E essa segurança que faz a gente querer crescer. Por isso que vários aluninhos aí, eu acho que vai vir aqui pro curso, vários abriu seus estúdios. Por quê? Criaram confiança. Não é o bicho de sete cabeças, como dá hoje. Você aprendeu a transmitir isso, né? Você aprendeu a aprender a sua imagem, a sua metodologia, o processo que você tem dentro do seu estúdio, né? Você dava aula em algum lugar, era isso ou não? Ou você dava aula em dois colégios, né? Eu dava aula em dois colégios e dava aula em domicílio. Então, tipo assim, quando não era na escola, eu rodando a cidade, de carro, pra cima e pra baixo, sai de uma casa e corre, vai pra outra. Legal. Nessa correria... E eu não tinha planos pra ter meu espaço recentemente. Eu tinha planos, mas era a médio e pouco a longo prazo, porque eu não tinha condições, como é que eu ia manter e tudo mais. Só que aí, quando a gente realmente vê que é possível, seguindo ali, se organizando financeiramente, que não é só aula de violino que a gente aprende, né? Não é somente os violinos. Então, a gente aprende, você dá suporte de várias coisas financeiro e talvez o plano, o passo a passo, tá tudo explicadinho ali. Então, a gente tem aquela confiança, você fala, poxa, é meter a cara e confiar na gente. Você fala muito isso. Pra gente confiar na gente mesmo, e falando em valorização, eu já cheguei a cobrar, eu trabalhava cobrando duas horas por semana de aula, cobrando 150 reais. Indo na casa da pessoa, em domicílio. Então, tipo, né, lucro praticamente zero. Porque só de gasolina já foi. 150 mensal, duas vezes na semana, duas horas na semana, na casa. Então, eu trabalho... Eu falei pra você e eu falo sempre pro pessoal que me fala, ah, eu dou aula na casa do aluno. Então, eu falo assim, olha, eu... Quando as pessoas me perguntam, você dá aula aqui na nossa casa? Eu falo, dou, eu cobro três mensalidades. Por quê? Porque antes do seu filho, eu não posso dar nenhuma aula. Porque eu tenho que estar indo pra sua casa. Quando eu acabar a aula do seu filho, eu tenho que ir embora pro meu estúdio ou pra minha casa. Então, eu já não posso ter mais um aluno. Então, você tá tomando o tempo de três alunos meus. Então, o certo é eu te cobrar por três alunos. Ou eu ter um valor, né, como tem um professor dentro do curso que ele me falou. Falou, Ricardo, eu dou aula a domicílio. Eu vou na casa dos meus alunos. Eu tô num bairro muito bom em São Paulo. Que o poder aquisitivo da turma é alto. E eles querem que a pessoa vá em casa. E eu cobro, sim, a mais por isso. Então, pronto. Então, ele agregou muito valor pra ele. E ele vai lá e faz isso. E compensa pra ele financeiramente. Agora, você cobrar o mesmo valor de aula pra você ir na casa do aluno, às vezes pode ser um caso como você fez, Aiane. Você começou. É uma coisa que eu vou falar amanhã, pessoal. Vocês não podem ficar parados. Vocês têm que dar o pontapé inicial. Por onde eu vou começar? Eu vou começar por aqui. Eu vou começar por ali. Então, você... Ah, eu vou na sua casa. Não, você vai? Eu vou. Eu tô precisando. Eu vou lá. Daqui a pouco, você vai trabalhando, se planejando, construindo a coisa de uma maneira que faça com que você tenha o seu estúdio, que você agregue mais alunos ali, né? Então, você tem... Por exemplo, você tinha duas alunas. E agora, você vai começar o ano aí, mais ou menos, com 11 alunos. Você imagina se você tivesse 11 alunos pra você ir na casa de 11 alunos. Como que você ia fazer? Acabava a semana e não dava aula. E não dava aula, exatamente. Fora que você vai gastar de combustível, o seu carro tá andando mais, você vai ter mais manutenção com o teu carro, o perigo que você tá correndo, de acontecer alguma coisa, né? Então, assim, pra dar um start foi muito bom. Mas depois de um tempo, você já tem que saber conduzir as coisas pra um cenário diferente que seja mais propício, mais lucrativo, que renda mais pra você, né? E agora, da parte técnica do violino, você não aprendeu, né? Você já me falou que você não aprendeu dessa maneira. Tanto que você entrou também no curso de alunos que a gente tem, né? E a gente tem diversos professores do curso, de professores que estão também no curso de alunos. Porque entendem que, puxa, eu aprendi um monte de coisa errada, deixei passar um monte de coisa, eu quero refazer. E faz isso. O que foi um diferencial, assim, que te abriu a mente do ensinar violino é técnica e não sorte? Conta aí pra gente alguma coisa do violino. É técnica, não é sorte. Quando eu falo isso, se a gente tivesse que explicar pra alguém essa frase, como que você explicaria que ensinar violino é técnica e não sorte? Então, primeiro, começando o quê? Quando a gente explica que é técnica e não sorte, a gente tá... Qualquer criança, como já falava, tem capacidade de aprender. Qualquer criança, qualquer adulto, qualquer adolescente. Ah, mas eu não tenho mais idade. Tem, porque não se trata de sorte, de dom, como você fala muito. Ah, meu filho é muito... Tem, tem. Porque é uma técnica, né? É um... Exatamente. A gente segue... Faz isso, depois isso, depois isso. Por causa disso. Exato. É só seguir, né? Então, tipo, já tem tudo. O que dá na primeira aula, tá ali, é aquilo. Pra passar pro segundo exercício, aquela primeira tem que tá tudo certo. E aí, se você passar pro segundo, sem a primeira não tá ok, não vai dar certo. E aí, a gente vê isso na experiência, várias coisinhas que a gente vê. Ah, eu quero adiantar o aluno. E lá atrás, a gente vê os erros acontecendo. E era esse tipo de erro que eu não queria acontecer. E foi perfeito, porque realmente é questão de técnico, é seguir. Tanto que quando eu vou conversar pros pais, eu falo, ó, qualquer coisa tá aqui. Todas as habilidades que ele tem que aprender. Até ele terminar o curso do Rio. Tá tudo aqui, ó. Na primeira aula é pra ser isso. Na segunda é pra ser isso. Se não der pra ser na segunda aula, foi porque o da primeira aula não tá ok. Então, independente. Aqui é o cronograma do que ele vai aprender dentro do volume 1. Então, não tem erro. Não tem erro. É seguir. Terminou o volume 1, ele vai tá tocando. Com certeza. Antes de terminar o volume 1, ele já vai tá tocando, né? Porque nos primeiros exercícios, já é prática. Então, ele já tá ali. Os pais já estão vendo a evolução, né? Da primeira aula. A gente sempre também tenta, né? Gravar a primeira aula, tirar a foto. Eu nunca lembro de gravar. É um respeito. Porque eu falo, por favor, mães e pais, me salvem. Porque eu não lembro. Eu, quando eu entro pra dar aula, eu entro tão focada que eu só lembro depois. E olha só, você já sabe lá que agora a gente já tá desde o final do ano passado. Porque vocês, alunos do curso, podem tirar a certificação do Instituto Educação do Talento. E tem lá todo o processo. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Mas agora já tava tudo pela metade. Ah, pra quem não sabe, eu lancei o ano passado pros professores do curso a certificação Instituto Educação do Talento. Não é um certificado do curso, não. É uma certificação que aquele professor, aquele estúdio dele, aquela escola que ele tem, tá alinhada, aqui é afiliada com um jeito que o Instituto Educação do Talento aqui do Ricardo Sander trabalha. Né? Então, eu criei um processo de application pra eles que eles vão fazer uma aplicação e tem as regras pra fazer. Então, não é assim, ah, você vai, eu só vou, você só vai falar que você é uma professora aqui do curso do Ricardo. Não, não. Pra você falar isso, você vai ter que cumprir essas regras que estão lá. Você vai ter que mandar vídeos dos seus alunos, vídeos de apresentações, pra manter a qualidade que a gente está falando. Olha, é isso mesmo, tá acontecendo isso daí. Então, a Yane é do Instituto Educação do Talento também dessa metodologia. Agora, pra gente encerrar, a Yane, pra deixar o pessoal feliz aí da vida, me diz uma coisa. Se você quiser falar valores, você fala, se não fala em porcentagens. Tá bom? O quanto, de quanto você ganhava lá atrás, com as suas aulas de violino, lá, sem ter o seu estudo, pra o que você conseguiu agregar de valor, formar o seu preço, cobrar, vender, conseguir mais alunos, manter os alunos. Já recebeu até proposta de sociedade, de pessoas que querem agora se juntar com você, porque viram que você está crescendo aí na cidade. Então, diz aí pro pessoal, como que foi esse crescimento aí? Eu praticamente triplicou, né? Não só dobrou, triplicou. Tanto que eu estou com o meu espaço, trabalhava em dois... dois colégios, né? Tive que pedir pra sair de um, porque não estava dando conta lá, então, já estou com mais tempo livre pra me dedicar realmente esse ano mais lá no meu espaço. Já viu que tem potencial no seu espaço pra você maturar mais. Justamente, e é assim, tem gente que fala, ah, eu vou só aumentar o valor, eu vou só isso. Mas esquece que antes de você realmente agregar valor no que você está fazendo, você tem que se capacitar, você tem que estudar, você tem que fazer curso, você tem que ter alguém que lhe dê suporte, porque não adianta tocar violino plenamente bem e querer cobrar um valor exorbitante e não sabe pra onde vai, não sabe onde quer chegar, não sabe qual é o objetivo, não sabe programar um recital, não sabe... Então, tipo assim, a gente agrega valor quando a gente tem valor. Então, se eu sei que eu tenho capacidade de elevar o nível desse aluno, dessa criança que está do zero, elevar o nível dela de capacidade cognitiva, de desenvolvimento, aí eu tenho valor, eu sei qual é o meu valor e aí eu agrego valor. Exatamente. Porque realmente não sei. Primeiro você mostra que você tem preparo, que você sabe o que você está falando, que você domina aquilo, você demonstra valor, você gera valor para o aluno, você mostrou todo um negócio. depois você chegou e falou, não, agora eu estou cobrando sim, agora por causa disso, disse, disse, e aí a pessoa, opa, peraí, mas ali é mais barato, né? Porque eu falo... Exato, sempre tem o que é mais barato, sempre acha que o tempo está muito pouco, o meu filho não aprende nada em pouco tempo, é uma das questões... Mas então você tem que mostrar o valor e a pessoa perceber o valor daquilo, né? Porque eu falo para o pessoal, eu falo para os pais do meu estúdio aqui, eu falo para vocês no curso de professores, eu falo que eu falo para os alunos, eu falo, gente, aula de violino, a gente não vende aula de violino aqui no Instituto Educação do Talento. Não. Porque aula de violino tem de graça na prefeitura, tem de graça no projeto Guri aqui em São Paulo. Então, você poderia ir lá e, vamos dizer, aprender violino. Então, como que a gente consegue agregar valor na nossa mensalidade? Porque nós temos um sistema, nós temos uma metodologia, nós temos todo um negócio por trás que utiliza o violino como uma ferramenta para conseguir isso daí. Então, o violino é uma ferramenta. As pessoas não vêm para aprender o violino, a tocar violino. Não, ela sai tocando o violino, mas a gente consegue mostrar para ela o tanto de coisas que a gente está gerando e agregando valor para ela. E aí, isso daí, daí não tem preço, porque a aula teria de graça se fosse só o violino. Sempre vai ter algum projeto social que está ali acontecendo. E assim... Maravilha, Ariane. Pode falar, pode falar. A gente organiza realmente o nosso tempo. A gente aprende. Quando a gente realmente se capacita, faz uma capacitação em curso, a gente realmente entende o valor do nosso tempo e a gente se organiza. Porque eu já cheguei, como eu falei, já cheguei a dar duas horas de aulas por semana cobrando um valor X. E hoje em dia, quando a gente tem tem carga para isso, a gente tem preparo para isso, a gente vê que não tem para que passar uma hora em uma aula de violino. Como é que vai passar uma hora em uma aula de violino? Aí o papai fala, ah, é por causa do tempo, meu filho fica em tal escola, é uma hora, são duas vezes por semana, uma hora. Eu tenho que saber onde que era chegar realmente só esteja vendendo para a criança só aprender a tocar o violino, quando você vai inventar a costura errada, está pegando o errado no arco, só que quem alega realmente não entende. Mas não tem para que ficar esse tempo todo e a gente aprende isso quando a gente realmente estuda, quando a gente entra no curso, quando tem um professor capacitado que explica por que não precisa ser esse tempo, por que você está se valorizando e tudo mais. Então, assim, vai muito realmente muito além de só... Ricardo não vende como ensinar a tocar violino. Ricardo aprende a vida e o ensinar realmente faz. Esse era o primeiro slogan do Escola de Professores, era esse, em 2020. Não é apenas sobre violino. Aely, muito obrigado por ter participado, espero que o pessoal assistindo esse papo aí tenha ideias, que você tenha encorajado a turma a criar o estúdio deles, tá bom? Aene, muito obrigado, sucesso aí pra você, boa viagem, até semana que vem, aí a gente se encontrar, pessoal. Até semana que vem. Tá certo, joia. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.